Oração, o encheu, a escolhidão Abrei assim o motivo de ninguém O teu corrido, tudo foi o seu Pra não te perder, pra não te perder Não quero ganhar o que ser e chorar Não quero ser feliz, eu tenho de amar Porque meu coração não consegue entender Que tudo foi o seu Pra não te perder, pra não te perder Não quero ganhar o que ser e chorar Não quero ganhar o que ser e chorar Pra não te perder, pra não te perder Não quero ganhar o que ser e chorar